Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rony Lousada, sou corretor de imóveis. Hoje eu quero apresentar para vocês uma casa dentro do condomínio fechado Reserva Nauá. A casa, ela está toda reformada. O proprietário, ele comprou essa casa, reformou ela em fevereiro deste ano e agora recebeu uma proposta de trabalho para fora do país e vai precisar vender. Vocês vão se encantar. É uma casa de três dormitórios, sendo uma suíte com uma área de lazer maravilhosa. Gente, quero começar pela fachada dessa casa aqui, tá? Como eu falei, é um condomínio fechado. Ela tem três dormitórios, sendo uma suíte. E vamos lá comigo. Detalhe, um detalhe bem importante aqui. Essa casa, ela foi reformada agora no mês de fevereiro. E devido a uma proposta de trabalho que o proprietário recebeu, que ele vai embora do país, então ele está colocando a casa para venda. Então, logo na entrada aqui, nós temos uma sala de jantar, uma sala de estar. Ela é conjugada com a cozinha. Detalhe dos acabamentos. Uma divisória em madeira. É uma cozinha toda planejada, até o teto. Foi feita uma reforma bem legal, tá? Quem conhece as casas aqui do condomínio, do jeito que a construtora entrega, ela foi muito bem reformada. Nós temos aqui toda a parede, cimento queimado, detalhe do lustre. Eu gostei muito desse porcelanato aqui também, que ele imita aquelas ripinhas de madeira, né? Detalhe, pessoal, que as coisas que vocês estão vendo aqui na filmagem, pode ser que ela fique, tá? Como o proprietário está indo embora do país, ele não vai fazer a mudança. Mas ele já anunciou algumas coisas para vender também. Então, de repente, a gente consegue fazer uma proposta aqui, de já pegar de porteira fechada. Então, são três dormitórios. Esse aqui é um temático do menino. Aqui de uma menina. Todo com os móveis planejados também, tá? Ventiladores de teto. Nós vamos ter um banheiro social. Aqui nós vamos ter o banheiro da suíte. Tudo em porcelanato também. E o quarto do casal. Lembrando que está tudo planejado. São móveis fixos que vão ficar na casa. Gostaria de saber a sua opinião, tá? Então, se você está procurando imóvel dentro de condomínio fechado com um valor bem acessível, o condomínio reserva Nauá é uma grande opção. Detalhe dos acabamentos. Agora, o espaço que não pode faltar na casa dos guerreiros. O recanto do guerreiro. Então, nós temos o espaço gourmet aqui todo coberto. Aqui ainda sobrou um espaço. Você pode montar um jardim, colocar uma piscina. Enfim, tem um espaço ainda bacana, tá? Outro detalhe que eu gostei muito. Quem conhece o condomínio, quem conhece as casas do condomínio, pela filmagem, vai saber que foi feito algumas adaptações. Então, aqui era um... Tinha tipo uma lavanderia aqui no fundo. Ele fechou e fez o home office, que hoje é indispensável em qualquer casa do brasileiro, né? Então, gente, mais detalhes eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com algum amigo que está procurando, que vocês conheçam. Eu aguardo o contato de vocês. Então, eu vou terminar esse vídeo com esta vista bem legal. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí